Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi, vai Matinhas, e quem fala é a Dinha E estamos aqui novamente em LEGO Worlds Pra dar uma atualização, pra dar um update do que tá acontecendo aqui pra vocês, pessoal Quem se lembra, nós falamos que nossa sériezinha de LEGO Worlds deu ruimzinho, né? As coisas não tinham acontecido muito bem aqui porque o jogo tá completamente bugado E a gente teve que começar de novo, né pessoal? Aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, gente, algumas coisas continuam bugadas Outras, nem tanto Então eu quero fazer um teste hoje Eu quero ver uma coisa aqui, se tá funcionando tudo certinho ou não, tá? Quem se lembra, galera, o que que tinha bugado? A Dinha, quando ela entrava lá no nosso mundo, crachava o jogo dela toda hora Ela não conseguia, tá? Não sei por que motivo Aqui a gente testou, a gente entrou em mundos e tal Não crachou o jogo da Dinha Isso pelo menos tá funcionando Pô, mamãe, você pegou um bloco do ouro Aqui, disputa, aqui quem pega o bloco do ouro primeiro Eu peguei Sai, deixa ele flutuar Flutua o bloco do ouro Aí, agora pra pegar Pronto, agora pegou Eu peguei Parabéns, vamos lá Agora tá contando, isso desbugou, gente Peraí, não apareceu a tela pra mim, apareceu só pra você Mudou pra 33 ali, mas não apareceu toda aquela tela, toda aquela coisa Agora só aparece pra pessoa Agora eles instanciaram a tela, pelo que eu tô percebendo, galera Gostava também, né? Pelo menos todo mundo entendia o que tava acontecendo no jogo Enfim, galera, aquilo não está mais acontecendo A Dinha não bugou mais, tá? Mas a gente tem um segundo teste que eu quero fazer Que é um teste talvez ainda mais importante Quem se lembra os monstros do mal, né? Os monstros que tem a vida de coração diferente Tipo, ah, sei lá, a vida preta, alguma coisa assim Tipo a Zumbéia A gente não conseguia bater neles Eu quero ver se a gente já consegue bater neles de novo Vamos ver Ela aqui, ó Ela aqui que acabou de teleportar pra muito longe Sumiu Nossa, teleportou É, 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 tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Peraí, achei a Zumbéia Aqui, ó Tá aqui Vamos ver se a gente consegue bater nela agora Não, a gente continua não conseguindo bater na Zumbéia Então eles ainda não resolveram esse bug Nossa, me destruiu Destruiu eu também, cara Pera um pouco Pera um pouco Eu acho que a gente conseguiu bater nela sim, amor Pera um pouco Eu acho que, peraí É que ela é forte Mas pera um pouco, galera Vamos tentar uma coisa Eu vou pegar uma arma Exatamente Eu vou pegar minha cimitara Vamos lá Zumbéia Lançador de cembeiros Zumbéia A gente tá conseguindo, acho que, bater nela, amor Peraí Não, não, não Não, não, não Tamo, não, não Ela perdeu a vida por algum automotivo Mas que não foi nóis Não foi nóis A Emily consegue bater nela? Emily consegue Não, ela espanca a Emily Não, nem a Emily Não, nem a Emily E ela fica toda feliz ali Como se ela tivesse ganho alguma coisa Viu? Sua gap está roubada Só por isso Só por isso Senão ela te dava umas porradas Sem aprender a acabar pra tosse Exatamente Enfim, galera Como vocês podem ver A gente tinha dito que a gente vai voltar à série de fato Quando o Lego arrumar esses bugs E quando a gente voltar a ter 100 blocos de ouro Estamos com 33 É bastantinho até Considerando que a gente não conseguiu jogar muito Essas últimas semanas Né, galera Como você se lembra A gente tá de mudança Então a gente não tá com tanto tempo assim Pra ficar jogando, né A gente tá mal se matando Pra conseguir gravar os vídeos Como vocês viram A gente tá normalmente A maioria dos dias Postando dois vídeos Só não Estamos postando três Ah, no meu Deus Esqueci que vocês podem Teve vídeo Nem teve vídeo, né, galera Então vocês sabem que a situação não tá exatamente fácil Mas mesmo assim A gente já conseguiu 33 blocos Porque como a gente tá acostumado A gente já entende como funciona a Lego Word É até que um pouco mais rápido, né Mas bom, galera Era essa a atualização que eu queria dar Ainda não dá pra voltar com a seriezinha A gente ainda tá esperando mais um pouco Ver se as coisas vão dar bom Se as coisas não vão dar bom logo, né Ver o que se passa aqui no mundo de Lego Word Ver se eles atualizam E arrumam esses bugs logo Pra facilitar De qualquer forma A gente já tá com 33 blocos de ouro, galera Já estamos Sabe o que é pior, amor? O que? Eu acho que o nosso objetivo Do bloco de ouro A gente vai atingir mais rápido Do que o nosso objetivo De De esperar o Lego Word É arrumar Eu também acho Você quer pensar quanto Que a gente vai conseguir fazer Meu Deus, tem uma quest do rei aqui Só que ele tá pedindo a espada Ah, viajante Traga uma espada de batalha Que eu compartilharei com você Meu tesouro Tá bom, ó Vamos fazer essa quest, então Abra um baú Abra um baú Exatamente isso que eu ia falar Abra um baú Que provavelmente vai vir Essa espada Abriu? Provavelmente 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 Abre esse baú Isso eu acho que eles arrumaram O que que veio? Peguei um saxofone, mamãezinho Não, não foi dessa vez Não foi um saxofone Mas não, tudo bem Saxofone, eu sei Vamos abrir um outro baú aqui, galera Pera aí, bem rapidão Vamos abrir um outro baú aqui Onde que tem um outro baú? Tá apontando que Aqui por aqui tem um outro baú Eu acho que aqueles baú de árvore Não deve ser aqueles do chão Enfim Abra um baú, mamãez Se você achar, abre um baú Eu vou abrir o outro aqui Que eu tô indo Porque eu tô ouvindo O barulho dele, inclusive Achou? Abre, abre Se tiver uma espada dourada Você me fala Tá bom, eu falo Fala, fala Cadê nada que tá esse baú? Eu tô ouvindo o barulho dele Não vejo ele, não Ah, e veio uma furadeira É, talvez Talvez a gente não dê Tanta sorte assim Não, não, não Aqui, pera aí Aqui tem um baú Vou abrir esse aqui Vamos ver Como eu que falei com ele Vamos ver Vamos ver De repente, né De repente Como eu que falei com ele Não, uma lança Tá ficando feliz Enfim Bom, pelo menos a gente sabe Que tem a quest do rei aqui, né, galera Algum dia quando a gente Achar essa espada Exatamente Algum dia quando a gente tiver essa espada A gente vem aqui e faz a quest do rei De qualquer forma, galera É isso, então, tá Leguards ainda tá bem bugado Ainda não dá pra voltar com a série Mas em breve a gente volta Não se preocupem Uma masmorra Nossa, nem me caiu a ficha Eu amo masmorras Uma masmorra aqui Nem tinha me caiu a ficha Eu amo o que elas contêm Que da hora Mas precisamente, ambos tesouros Tesouros, a gente já sabe como funcionam as masmorras Você fala muito Mas o tesouro com certeza Eu amo Obrigado, cara, por toda a sua Ênfase enquanto você ama o tesouro Nós já sabemos Enfim, galera, tem uma dungeon aqui, depois acho que eu vou fazer ela Vocês já viram a gente fazer dungeon, eu não vou fazer em vídeo Voltando ao que eu estava falando antes de ser interrompido Pelo nosso querido narrador Então, galera, a gente não esqueceu de Lego Words A gente não deixou Lego Words pra trás, de forma alguma Nós estamos jogando, estamos jogando aqui Off record, estamos fazendo o que a gente falou Já estamos com 33 blocos de ouro Logo, logo a gente pega mais, tá cheio de bola pra abrir Tá cheio de quest pra fazer Então a gente tá aqui fazendo, galera, agora depende muito mais É do pessoal da Telltale Arrumar o jogo, que isso parece que tá mais difícil É, não tá muito fácil Não essa parte de eles arrumarem o jogo Pois é, mas é isso aí, galera Um grande abraço, então, a gente se vê no próximo vídeo Eu espero que vocês compreendam logo, logo Eu espero que a gente consiga voltar com Lego Words Eu acho que esse bug não vai durar pra sempre Pessoal de Lego Words, eles demoram um pouquinho pra corrigir Mas normalmente eles corrigem E como já faz um tempinho que esse bug tá aí Eu acho que eles já devem tá perto de corrigir sim, galera, tá? É pra facilitar a ver de todo mundo Pois é Então é isso, galera, um enorme abraço pra todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Falows e fui, gente Até agora, um grande beijo E a gente se vê na próxima É isso aí Ah, que bonitinho Um idioma de... Daquele negócio lá De sobremesa Que eu já tenho ele descoberto, por sinal Com umas coisinhas da hora aqui Que eu não tinha descoberto Ah, isso é bom Tchau 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 Tchau